O áudio viralizou nas redes sociais Essa recusa da população vem ocorrendo nas cidades onde a pesquisa do Ibope está sendo aplicada Em Presidente Dutra, a polícia interveio Em Bacabal, o secretário de saúde do município fez um vídeo para esclarecer a população Da empresa Ibope, que está em nosso município realizando uma pesquisa, enquanto a evolução do Covid-19 Em Caxias, a população também ficou desconfiada De acordo com a coordenadora de equipe que faz a aplicação da pesquisa, Elisângela Moraes As pessoas resistiram fazer os testes A gente está tendo muita dificuldade por causa da divulgação do projeto Muita gente não entende que a gente está fazendo um trabalho, que é um trabalho sério de pesquisa Que tem toda uma lógica para a gente seguir Eles ficam com medo, receosos, já teve caso de chamarem a polícia, não deixarem a gente entrar Porque devido ao fato que aconteceu nas outras cidades, acabou chegando aqui Aí começaram a sair notícias nas redes sociais Como se a gente não estivesse fazendo um trabalho sério, entendeu? Que eles não estavam dando credibilidade no trabalho Mas ela explica que o trabalho é sério Trata-se de um estudo epidemiológico sobre a Covid-19 em todo o Brasil Os trabalhos são conduzidos pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul E financiados pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde No Maranhão, conta com o apoio do governo do estado É um levantamento, um estudo que foi pela Universidade de Pelotas O Ibope está fazendo essa pesquisa nacional Aqui no Maranhão nós estamos fazendo a pesquisa em três cidades Que é Presidente Dutra, Caxias e Bacabal A pesquisa consta de três etapas Essa foi a primeira As outras duas serão realizadas nas semanas seguintes Continuando no mesmo bairro que havia iniciado Ou seguindo para outros bairros da cidade Em Caxias, 250 entrevistas com teste rápido Deverão ser aplicadas só nessa primeira etapa O Rickson foi uma das pessoas que aceitou participar Foi muito gratificante Porque a gente vai procurar um teste desse e é pago E vem nos beneficiar na nossa casa sendo gratuito